Você sabe que a situação tá muito complicada quando um canal focado só em League of Legends pega mais visualização num vídeo de Dota do que em todos os vídeos de League of Legends do mês. Pode parecer estranho, mas acredite se quiser, essa é a realidade do laboratório mês passado. Bom, a Valve tá trabalhando bem, a Dota. A Valve tá trabalhando muito bem, na verdade. Pra você ter ideia, recentemente eles disseram que eles vão mudar o formato de passe de batalhas deles porque simplesmente eles falaram, cara, isso aqui não tá ajudando, sabe? E cara, é a mesma coisa que League of Legends hoje em dia, que tem esses passes de batalha de League of Legends que são inúteis, vamos ser sinceros. Desculpa se você gosta muito do passe de batalha de League of Legends, mas eu, sinceramente, eu nunca fiquei interessado em comprar o passe de batalha do LoL. Já nos jogos da Royal, que inclusive eu comecei a jogar recentemente e ainda tenho jogado, mano, eu ainda não comprei porque eu quero ser jogador free to play, mas cara, bate uma vontade, viu? O dedo fica coçando. Eu nem jogo Fortnite, eu ficava com vontade de comprar o passe de batalha do Fortnite. O passe de batalha do Wild Rift é muito bom, o passe de batalha do TFT é muito bom, eu não sei porque o passe do LoL é tão ruim, sério. Tudo bem que ele melhorou bastante, tá bem melhor agora. Mas, vamos ser sinceros, os passes do League of Legends, eles não ajudam, né? Por mais que eles entreguem conteúdo pra você, né, que você pode ficar abrindo vários orbs e coisas do tipo, não é aquela coisa, sabe? E quando você pensa que os eventos de League of Legends dos últimos 3 anos, eles foram focados 100% nisso, você pensa que realmente a Valve tá certa em dizer que os passes de batalha delas também não estão ajudando o jogo em si e mudar a forma que eles fazem isso, até mesmo removendo do jogo, né? Não só isso, os caras tiveram a coragem de aumentar, literalmente aumentar o tamanho do mapa. Cara, mano, imagina você criar uma rota a mais ali na rota inferior, saca? E uma rota a mais na rota topo. É bizarro você pensar que os caras fizeram isso, um grande rework, focar, sabe, nos jogadores deles e tals. Não no sentido de, olha, vamos focar 100% no competitivo e engessar o nosso jogo o máximo possível. Porque o Dota, ele teve esses problemas, ele viveu por muito tempo esse problema de ser engessado. Mas o Dota sempre foi muito mais aberto do que o League of Legends em relação aos metagames, as coisas que você podia fazer. Eu lembro de um torneio que o cara pegou e ganhou o torneio, se eu não me engano foi a Navi que ganhou, com o Pud, que é o Blitzcrank, sabe? Tipo, tem um negócio lá no Dota que você podia, por exemplo, usar o teleporte e usar o Hulk e puxar o cara pra onde você fosse, sabe? Aí o cara pegava, teleportava pra base e puxava. E quando ele puxava, o cara vinha até a base junto com ele, sabe? Mano, isso já ganhou um torneio pra tu ter ideia do nível da situação. Sem meme, isso realmente aconteceu. Então a Valve tá trabalhando bem o Dota nesse aspecto. O jogo tá crescendo pra caramba e é surpreendente um jogo de mais de 10 anos de idade crescer, porque o League of Legends, na melhor das hipóteses aí, tá estagnado. E olha só, agora o League of Legends foi ultrapassado pelo Dota. É, meus amigos, lá na Twitch. A Twitch é uma plataforma que muita gente usa como termômetro, né? Usa o termômetro da Twitch pra mostrar mais ou menos que jogo que tá popular, qual jogo que tá sendo jogado, qual jogo que não tá sendo jogado. E o League of Legends, ele perdeu muito espaço nesses últimos tempos. O Valorant, por exemplo, é um jogo que começou a passar o League of Legends também em muitos aspectos. Lá na Twitch, às vezes eu entro e vejo que o Valorant tá com muito mais gente assistindo do que o LoL. Faz parte, clã. É normal você ter os jogos superando-se, né? O caso do TFT é outro exemplo de jogo que, volta e meia, passa o League of Legends também. A gente sabe que o TFT já passou o LoL em jogadores, né? Já tá meio que óbvio isso, principalmente pelos investimentos que a Riot tem colocado no jogo. Talvez o jogo ainda não seja tão popular pra criação de conteúdo, ou pras pessoas consumirem conteúdo dele. Mas é um jogo muito popular também. A Riot, ela tem três jogos muito pica das galáxias, vamos ser sinceros, né? Muita gente reclama dos jogos da Riot, mas a Riot trabalha muito bem eles. Mas é triste você ver que o jogo principal, que era o League of Legends, né? Tem sido deixado de lado. E cara, pra você ver, mano, o Dota agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, tá com 200 mil pessoas assistindo. Enquanto o League of Legends tá com 170 mil pessoas. Então talvez seja um problema do próprio LoL, né, mano? Isso, eu acho que muita gente pensa, ah, não, é os MOBAs que tão morrendo, que eu sou tipo, ninguém mais liga pra MOBA e tal. Mas, pô, você vê o Smite, né? Volte e meia, o Smite pega aí uns Hype de jogador também. Tudo bem que o Smite, ele é diferente e eu acho que o ponto principal do Smite é que ele surge, traz um monte de movimentação e depois ele dá uma sumida, que nem aconteceu agora, né? Mas aí daqui a pouco eles vêm com algo incrível, o jogo volta a crescer e eu acho isso muito legal. Agora, no caso do Dota, é um jogo de 10 anos, que, pô, muita gente sempre viu ele como o League of Legends que não deu certo, sabe? Tipo, muita gente olhava pro Dota e falava, ah, o Dota é o League of Legends B, sabe? Ah, eu quero ser diferentão, vou jogar Dota. Mas, pelo visto, a Valve soube ver melhor, né? Os jogadores, sabe? Na verdade, a Valve sempre trabalha melhor nesses aspectos, né? A Valve, ela pode ter seus problemas no competitivo e como ela gerencia jogos a longo prazo, porque ela deixa os jogos por muito tempo sem atualização e coisas do tipo, como é o caso do TF2. Mas ela sempre soube entregar o que os jogadores gostam, sabe? Ela sempre viu, ó, os jogadores gostam disso, eles querem esse tipo de coisa. Vê, por exemplo, o Auto Chess, que virou TFT. Pô, eles que deram espaço pra isso surgir, entendeu? Eles criaram um sistema pra você poder fazer modificação, tipo, do Dota, sabe? Então, mostra que os caras estão sabendo como trabalhar esse tipo de coisa, estão sabendo como manter o jogo deles. E isso é uma coisa incrível de você pensar, né? Mas é importante também citar pra vocês uma coisa aqui, que é o seguinte. Muita gente olha pro League of Legends e fala, ah, mas League of Legends ainda tem os maiores criadores de conteúdo. Eu concordo, tipo, em relação a criação de conteúdo, os outros jogos, eles não se sustentam tanto, não. Por exemplo, quando você pensa nos nomes que surgiram no League of Legends, como o Yoda, o Hakim, sabe? Esses caras, eles são tão grandes, eles são tão influentes hoje, como criação de conteúdo em geral. Você não consegue pensar num nome, pelo menos no Brasil, que tenha surgido do Dota dessa maneira. E eu imagino que o público do Dota tá mais interessado em outras coisas, né? Enquanto o público do League of Legends, ele tem essas grandes pessoas, né? Esses grandes influenciadores, o pessoal se importa mais com o jogo em si, quando pensa em Dota. E o Valorant também tá surgindo aí com vários criadores de conteúdo, né? Que tão ficando bem populares. Mas em geral, quando você pensa no Valorant, você pensa no jogo em si. Então eu acho que tem muito dessas coisas, assim, de quando tá rolando grandes eventos, que nem tá acontecendo agora no Dota. Por exemplo, os caras aumentaram o mapa. Então eles tão fazendo um monte de coisa em relação a competição e outras coisas mais. Os caras estão colocando muito no jogo, sabe? E talvez a Valve tenha feito isso justamente porque ela viu que a Riot meio que tá bamba, sabe? Tipo, League of Legends ficou seis meses sem novo conteúdo, cara. Pensa nisso, tipo, do final do ano passado, a Riot pegou e tirou um monte de tempo aí livre. Tirou acho que uns três meses onde ela não produziu nada, porque teve mês de férias, teve mês de hackeamento, teve mês que eles tiraram tempo por causa do competitivo. Então, tipo, basicamente foi seis meses onde a gente não teve nada de League of Legends. Onde a Riot só vinha e trazia algumas skins e pronto, acabou, sabe? Não eram grandes mudanças substanciais no jogo. E isso afetou muito, afetou muito os criadores de conteúdo, afetou muito a forma que as pessoas percebem. Muita gente debandou, muita gente foi embora, começou a fazer conteúdo pra outras coisas. E faz parte, né? Mas mesmo assim, tipo, essas pessoas, assim como eu próprio, né? Tivemos oportunidades através de League of Legends. A gente cresceu nessa comunidade. E eu acho que não é tão fácil você crescer na comunidade do Dota, Diablo, outra coisa mais, sabe? Porque as pessoas focam mais no jogo em si. E lembrando, clã, tipo, esse negócio do Dota tá com tanta visualização em relação à League of Legends também deve ser porque o competitivo norte-americano tá flopado, né? Então, a Twitch, eu sei, vai falar aí os brasileiros, haha, Twitch, brasileiro domina a Twitch. Na verdade, não. Na verdade, a Twitch, tipo, ela caga pro Brasil. A gente tem criadores de conteúdo muito influentes, sim, do Brasil que tão lá na Twitch. Como o Gaulez, por exemplo, que é um dos maiores streamers do mundo. Só que, bom, o público brasileiro na Twitch, ele não é, tipo, o público prioritário e também não é a maior parte do público. A maior parte, com certeza, é o público lá da Norte-América, é o público que fala inglês. E, bom, sendo bem sincero pra vocês, pensando que League of Legends tá passando por maus bocados lá na Norte-América e que o competitivo de League of Legends tá indo de base ao ponto dos caras cogitarem fazer o servidor brasileiro meio que fundir com o servidor norte-americano porque o servidor brasileiro tá bem ainda, já mostra, né, que, tipo, as coisas não tão indo bem e que talvez, né, o Dota tenha conseguido pegar boa parte do interesse desses jogadores. E é por isso que o Dota tá com tantos números agora, né? Mas, enfim, o que você acha disso, hein? Finalmente, o Dota conseguiu, né? O Dota foi devagarinho e conseguiu ultrapassar a League of Legends quando ele cansou. Eu ainda acho que League of Legends volta, cara. Eu tenho minhas expectativas que a Riot vai ver que... Bom, ela fez caquinha que as coisas tão indo mal, mas ela vai conseguir trazer de volta League of Legends. E eu acho que vai começar com esse modo 2v2v2v2 aí, hein? E você? O que que tu acha? Tchau.